Esta semana foi de Vitória para a família de uma mulher brutalmente assassinada na região de Mutum, no Vale do Rio Doce. O Tribunal do Júri da comarca de Ipanema condenou um dos acusados do assassinato a uma pena de 18 anos e 9 meses. Lukele de Paula Dias tinha 27 anos e morava na área rural de Pocrane. Segundo as investigações, ela foi morta por um grupo suspeito de comandar o tráfico de drogas na região. O repórter Miguel Brás chega ao vivo e relembra esse caso para a gente. Boa noite, Miguel. Saulo, boa noite. Boa noite para você que está em casa acompanhando a gente por esta edição. Foi no dia 23 de setembro do ano passado que Lukele de Paula Dias foi encontrada morta em um córrego perto da BR-474 entre os municípios de Pocrane e Mutum. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a mulher foi vítima de uma emboscada. Isso porque os três envolvidos neste caso, dois adultos e um adolescente, simularam que o veículo em que eles estavam apresentou problemas mecânicos. Diante disso, o trio pediu para que Lukele pegasse água no córrego. No momento em que ela descia, foi atingida por vários disparos de arma de fogo. Ainda de acordo com as investigações policiais, o crime foi motivado por disputa de gangues por pontos de tráfico de drogas. E um dos indiciados, um homem de 25 anos, chefiava uma das facções. Além disso, Saulo, as autoridades e os policiais informaram que a jovem vendia entorpecentes para um traficante. Mas teria se recusado a participar de um plano para matar o integrante de uma organização criminosa rival. Então, diante disso, a polícia chegou a esta conclusão. Porém, quase um ano após a morte de Lukele, o tribunal do júri da comarca de Ipanema condenou um dos acusados a 18 anos e 9 meses de prisão. O Ministério Público ainda representou pela internação do adolescente envolvido neste caso. Portanto, saiu esta semana a condenação de um dos envolvidos neste caso, Saulo.